VILÂ, 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 VILÂ! Ela roubou, ela roubou a minha moto! Recuperei! Agora eu vou subir o prédio! Esse é o desafio de hoje, tentar subir até o mundo. É o mundo igual que... Ah, isso é uma alusão? Tu consegue subir por aí, papai? Yeah! 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 I am at the top of the world! Filho, como você subiu tão rápido? Ah, papai, você caiu! Fiz dodói. Ah, para, dodói, dodói, a gente tem que passar band-aids. Filho, olha só, será que a gente consegue causar alguns meteoros? Uou! Naquele mundo? Vamos ver. A gente tem que derrubar um avião ali, papai! E ir por lá de prédios! Será que se a gente derrubar um avião... Fazer manobras de avião, filho? Olha, papai, seria uma boa! Sobe na moto, vamos para o aeroporto! Deixa eu pegar um avião aqui. Papai, avião é no aeroporto, papai! Ah, quer saber? Avião é no aeroporto! Avião! Cadê você? Avião! Te amo, Falcão! Te amo! Yeah! Papai, você tá bem... Não achei nenhum avião, filho! Eu vou lá achar um avião lá no aeroporto! Filho, olha só! O que é isso aqui? Por que o meu controle não tá funcionando nessa bexiga? Deve ser porque eu já espalhei o máximo. Agora, o que é esse triângulo aqui? Parece um triângulo egípcio, filho! Deve ser o símbolo dos iluminatis! Papai, eu já tenho! Eu sou meio iluminati, eu tô caindo no limbo! Filho, olha ali, filho! Tá vendo? Papai, eu não consigo! Filho! Que mistério é esse? Olha o mistério que tá acontecendo comigo, papai! Eu tô caindo! Eu tô vendo, você tá bugado! Cadê você, bebê? Papai! Olha o símbolo do iluminati ali na frente, filho! Eu fui... Trompa! Caraca, filho! Papai! Oi! A menor! Dory! Papai, eu acho que esse vídeo tá um pouco quanto... Diferente! Tá muito assustador! Vamos até o aeroporto tentar pegar o avião, filho! Porque aí a gente vai poder fazer manobras! Me escuta agora, né? Ah, eu achei que eu ia conseguir encontrar algum avião por ali! Ah! O carro voou! Agora eu aprendi! É assim que vou de carro, ó! Vai para o aeroporto agora! Vamos! Você vai ter que controlar essa pilga, velho! Take the control! Take the control! Marca, marca! Marca um 10! Marca lá! Tá marcado, papai! Como é que é mesmo que vai? Deu, 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 deu! Yeah! Ha ha! Cadê o avião? Por aqui, filho! Uau! Vou procurar com a minha moto! Vamos de moto! Yeah! Papai, hoje você vai cair do prédio! Aqui, filho! Deve ter um avião aqui, ó! Será que não tem um avião aqui diante de si? Papai, tá vazio de avião! Será que tem um de greve? Ataca o apito! Tira o apito! Papai, não achei nenhum! Eu vou ver se eu acho um! Achei, papai! Achou? Explodiu essa bota! Achei um, filho! Da American Airlines! Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar! Que erra! Tenta entrar, ainda dá tempo! Não, papai! Você passou por cima da minha moto! Aí, entra, 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 vai! Papai, cura ele! Cura ele, papai! Não dá, não dá pra curar! Você explodiu meu... Não, não dá! Você explodiu meu avião! Eu não acredito! Eu vou machar o... Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Outro! Eu não sei porque pega esse... Achei um caça! Não dá pra nós dois! Aqui, agora eu consegui um! Não, só não enche meu saco, filho! Eu vou conseguir decolar! Pera, eu vou entrar nele! Vai andando que eu vou entrar em velocidade! Eu vou conseguir decolar esse! Papai! O que você fez? Nada! Aqui, papai! Achei um! Achei um bom! Vai, 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 vai! Entra aí, entra aí! Tô indo, tô indo! Vou entrar, vou entrar! Entra! Vai, 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 vai! Vai entrar, filho! Vai! Levanta, levanta! Calma aí! Filho, tô aqui, filho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai decolar! Vai decolar! Vai decolar! Vai decolar! Tenta bater em mim aqui, filho! Tenta me pegar no ar! Tenta me pegar aqui, ó! Aqui, filho! Procura! Eu tô aqui, ó! Na praia, na praia! No pia, filho! Pera do pia, filho! Ah, já era! Vou cair! Droga, eu não vou conseguir ser rejeitado! Aqui, 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 aqui! Renda à distância, filha da mãe! Eu não tô te vendo, papai! Filho, tenta bater no mundo, então! Vai, vai! Faz a nossa missão, filho! Manobra de avião! Vai, 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 vai! Meu Deus do céu! Ali os afirmos não estão nem aí! Vai, filho! Vai, filho! Tu já roletou! Já não tá nem aí pra nada! Vai! 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 Consegui! Acabou! 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 É tetra! Uhul! Leque! Cuidado, Leque! Cuidado, Leque! Conseguimos essa proeza, papai! Olha esse carro preto! Tá matando! Nossa, filho! Você conseguiu um jato pro papai? Sim, papai! Vai lá, vai lá, vai lá! Finalmente eu vou poder dirigir um avião! Vai você realizar seu sonho! Vou botar uma câmera em você e pronto! Agora sim, filho! Pela primeira vez na minha vida, eu me senti feliz aqui! Deus te salve! Esse avião é diferencial! Ué, filho! Por que que ele vai assim com o helicóptero? É, ele vai com o helicóptero, papai! Pô, que chato, filho! Esse avião! É o que deu, papai! Vai! Como é que eu troco a do helicóptero? Para de reclamar e faz! Eu quero trocar tudo! É uma tecla! Papai, eu vou deixar realizar seu sonho! Calma! O seu filho vai fazer o seu sonho! Não, papai! Calma, calma, calma! Eu sou um fracasso! Olha, papai, que eu consegui pra você! Eu não quero mais isso, filho! Que sim! Você vai realizar seu sonho antes de morrer! Vai, papai! Será que eu vou conseguir? Pessoal, deixa o seu joinha! Eu vou conseguir! Fica da mãe! Vai sozinho! Yes! Obrigado, filho! Vai, papai! Eu consegui realizar o meu sonho de um tiro! Pilotar um avião! Espera aí, como é que freia? Freia! Não, papai! Não, não!